Ponto para aliviar a pressão do tráfego intenso de viaturas pesadas que se verifica sobre a ponte Samora Machel na província de Itete. O início das obras teve lugar com o lançamento da primeira pedra realizada esta quinta-feira pelo ministro das Obras Públicas e Habitação, Felício Zacarias. Para além da construção da ponte, que terá 1.350 metros de comprimento, serão construídos a 6 km de estrada de acesso a ambas margens. O valor da obra está orçado em 109 milhões de dólares e está a cargo do consórcio Mota-Ângel Soares da Costa. A obra será feita num período de três anos. Com a construção da ponte, passa para quatro o número de pontos sobre o rio Zambese, sendo três rodoviárias e uma ferroviária.